Olá, boa tarde, estamos de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto três novos embaixadores que vão atuar aqui no Brasil. Selma Dias. O presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente os três novos embaixadores estrangeiros que vão, a partir de agora, atuar aqui no Brasil. Reiko Christoph Thomas, da Alemanha, Arman Akopian, da Armênia, e Daniel Oswaldo Iscioli, da Argentina. Os embaixadores entregaram ao presidente as chamadas cartas credenciais, um documento diplomático encaminhado de um chefe de Estado para outro e que atesta a autonomia e credibilidade dos novos representantes para atuar em nome dos países de origem aqui no Brasil. Tradicionalmente, um embaixador só assume o posto depois de entregar esse documento ao governo do país onde ele vai atuar. A partir daí, ele já estará apto a representar o seu país em audiências ou solenidades oficiais aqui no Brasil. Selma Dias para o governo agora. Hoje, durante participação no Fórum Mundial Amazônia Mais 21, o vice-presidente Hamilton Mourão reforçou as ações do governo federal para a proteção e melhoria das condições de vida dos mais de 20 milhões de habitantes da região. Mourão voltou a defender um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que conte também com parcerias público-privadas. Reprimir ilícitos ambientais não é suficiente. Então, nós não podemos atuar. O Estado brasileiro não pode aparecer na Amazônia única e exclusivamente com um helicóptero, com 20 soldados armados e mais agentes do Ibama, para reprimir única e exclusivamente o que está acontecendo lá. Ela precisa de um novo modelo de desenvolvimento, baseado na pesquisa e inovação, em cima da rica biodiversidade, levando a que a bioeconomia efetivamente funcione, pare em pé e produza para a Amazônia e utilizando para isso as parcerias público-privadas. E o Conselho Nacional da Amazônia Legal iniciou hoje nas redes sociais uma campanha de combate ao fogo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho, faz o alerta para que todos os brasileiros ajudem no enfrentamento às queimadas no país. Ajude-nos a disseminar a campanha. Todo o material estará disponível na página da vice-presidência da República. Você poderá, inclusive, baixar o avatar e a capa da campanha para viabilizar nas suas redes sociais com a hashtag queimada não. Com a união de esforços, o Brasil permanecerá sendo o país que mais preserva e protege a sua vegetação nativa. E ainda sobre queimadas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve em Mato Grosso e viu de perto o alcance das queimadas na região. Mais de 400 profissionais, entre bombeiros, militares e brigadistas, trabalham para conter o fogo no Pantanal. O sobrevoo realizado na manhã desta terça-feira na região de Poconé, no Mato Grosso, foi para verificar o alcance do fogo e a situação das áreas queimadas no estado. Devido à seca e ao calor, o Pantanal, maior planície alagada do mundo, tem sofrido com focos de incêndio. No fim de julho, o governo deu início à Operação Pantanal para diminuir os estragos do fogo. Após ver a situação de perto, o ministro Ricardo Salles pediu ajuda de proprietários de aeronaves agrícolas no combate aos focos de incêndio e falou da importância do manejo do fogo, que é retirar o material orgânico que fica nos locais das queimadas, para que o fogo não se alastre ainda mais. Salles falou também que foi autorizado o uso dos retardantes, também conhecidos como bloqueadores de fogo, no combate às queimadas do Pantanal. Quando há emprego deste produto, dos retardantes, os bloqueadores de fogo, a eficácia das aeronaves no combate às queimadas é muito superior do que apenas e tão somente o uso da água. Então, tanto para as aeronaves de aviação agrícola, quanto para as aeronaves oficiais, ficará autorizado a utilização, conforme as regras, conforme a orientação de secretaria estadual, enfim, conforme o governo federal. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau.